E aí pessoal aqui é onde que tem só raridade mano e as relíquias só relíquia mano tem pipa muito antiga aqui mano também ó do Chile tem de todo lugar mano olha os troféu mano ainda é você é louco representa muito mano olha esse que da hora recorde muito louco eu assisti o videozão desse aqui no canal dele ó da hora mano foi demais E aí cada vez que eu tenho uma história do Lero 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 do Arthur esse aqui ó do sete é do sete você é louco mano tem que colar na parede tudo 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 mano é show de bola